Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Geometria Analítica, segunda parte de coordenadas cartesianas. Essa aula é a segunda das nove de todo o conteúdo de Geometria Analítica. Vamos lá comigo. Vamos encontrar, gente, a distância entre dois pontos. Então, você conhece as coordenadas cartesianas de um ponto A, xA, yA, e as coordenadas cartesianas de um ponto B, xB, yB. E quer calcular a distância entre eles. Então, olhando para essa figurinha aqui, você vê que isso é um triângulo retângulo, né, gente? Está diagonal. Então, usando aqui a teorema de Pitágoras, distância de AB ao quadrado, que é a hipotenusa, cara a cara com 90 graus, é a diferença das abcissas aqui, ó. Isso é xC menos xA, tá certo? E a diferença das ordenadas yB menos yA. Ok, Carlos? É, eu falei xC menos xA, mas o xC é igual a xB. Por isso que é xB menos xA ao quadrado. Também está certo. E a diferença das ordenadas yB menos yA ao quadrado. Tirou a raiz, a distância de A para B é a raiz de diferença dos x ao quadrado, mais diferença dos y ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Seja o ponto A, 1 e 2, e o ponto B, 5 e 5. Então, como é que eu encontro a distância entre A e B? Olha só, distância de AB ao quadrado, ou distância de AB é igual a raiz, né? Já fazendo, passando o quadrado para o outro lado. Diferença dos x, 5 menos 1. E diferença dos y, 5 menos 2 ao quadrado. 5 menos 1 é 4 ao quadrado. 5 menos 2 é 3 ao quadrado. Então, distância entre AB é raiz de 16 mais 9, raiz de 25. Distância entre A e B é 5. Faz Pitágoras que você encontra a distância entre dois pontos, ok? A área de um triângulo. Veja que coisa interessante, Carlo. É possível, gente, achar a área de um triângulo a partir de suas coordenadas cartesianas. Que coisa incrível! Eu vi várias fórmulas para calcular a área de um triângulo. E agora eu estou vendo que é possível calcular a área só conhecendo as coordenadas cartesianas dos pontos A, B e C. Então, vamos lá comigo. Carlo, como é que eu vou fazer aí, Carlo? Seja o ponto A de coordenadas xA, yA, ponto B, xB, yB e ponto C, xC, yC. A área do triângulo é a metade do módulo do determinante que é formado de seguinte modo, gente. A primeira linha do determinante, eu uso as coordenadas do ponto A, sendo que a terceira coluna eu boto 1. A segunda linha é as coordenadas do ponto B, terceira coluna eu boto 1. E a terceira linha, as coordenadas do ponto C, eu boto 1. E aí eu calculo a área fazendo o módulo desse determinante dividido por 2. Carlo, me dá um exemplo aí, né, Carlo? Como é que a gente faz isso? Porque eu nem me lembro mais da aula de determinante. Então, vamos recordar comigo. O nosso determinante vai ser formado pelo quê? O ponto A é 1 e 2. Então, eu boto 1 e 2, terceira coluna sempre 1. O ponto B, 5 e 5, terceira coluna sempre 1. E o ponto C, 8 e 1, terceira coluna sempre 1. Como é que a gente resolve um determinante de ordem 3? Três linhas e três colunas? Parabéns, você revisou. Repete as duas primeiras colunas. Então, o determinante vai ser 1, 5, 8, 2, 5, 1, 1, 1, 1. Repetindo as duas primeiras colunas, 1, 5, 8 e 2, 5, 1. E aí, como é que a gente faz para calcular ele? Do primeiro elemento, três diagonal, né? 1 vezes 5 vezes 1. Lembra que multiplica tudo? Depois, 2 vezes 1 vezes 8. Estou botando aqui, 16. 1 vezes 5 vezes 1, 5. E agora, gente, do último elemento da primeira coluna, você pega três diagonais subindo e troca o sinal. 8 vezes 5 vezes 1, menos 40. 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, menos 1. 1 vezes 5 vezes 2, dá 10, menos 10. Fez a continha, gente? O determinante formado a partir desses números dá menos 25. E como é que você calcular, cara? É só fazer o módulo desse determinante dividido por 2. Então, está vendo, gente? Como o módulo do determinante é módulo de menos 25 a 25, acho a área de um triângulo quando você conhece apenas os três pontos. Não precisa de ângulo, de nada. Que legal! Mas o negócio ainda fica muito bacana, gente. É possível ainda, dado três pontos de um triângulo, achar o baricentro dele. Você ainda lembra o que é baricentro? É o encontro das medianas. Sim, cara, mas eu não sei o que é mediana. A mediana, gente, é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. E sempre o baricentro divide a mediana a partir do vértice na razão 2 para 1. Essa foi a nossa aula de pontos notáveis lá em geometria plana. Então, como é que eu encontro o baricentro de um triângulo dado três pontos? Média aritmética das abcissas e média aritmética das ordenadas. Ou seja, você soma as três abcissas dividido por três e soma as três ordenadas dividido por três. Aí você acha a abcissa do baricentro e a ordenada do baricentro. Vamos a um exemplo, né? Seja o triângulo formado aí pelos pontos 1 e 2, ponto B, 4 e 5, e o ponto C, 6 e 1. Qual vai ser o baricentro dele? Média aritmética das abcissas. Então, bora, o x do baricentro pega o x do A, o x do B e o x do C, some e dividido por três. Então, bora, 1 mais 4 mais 6 dividido por três. Então, a ordenada da abcissa do baricentro é 11 terços. E a abcissa, né, gente? E a ordenada do baricentro vai ser média aritmética das ordenadas, dos y. 2 mais 5 mais 1 dá 8 terços. Então, o baricentro desse triângulo, dado três pontos A, B e C, será 11 terços e 8 terços. Carlo, que legal! Você ainda lembra o que é simetria? Ah, a gente deu em uma das aulas anteriores lá no iniciozinho de funções, né? Então, vamos relembrar o que é simetria em relação ao ponto. Dizemos que dois pontos A e A' são simétricos em relação ao terceiro ponto quando este ponto, o ponto O, é o ponto médio do segmento que une A e A'. Então, gente, um ponto é simétrico ao outro quando a simetria se dá em relação ao ponto médio. Então, o ponto médio é o centro de simetria entre os dois pontos. Entendi, Carlo. Ainda dentro do conceito de simetria, a gente também viu que tem simetria em relação à reta. Então, vamos relembrar comigo. Dizemos que dois pontos são simétricos em relação à reta quando um é a imagem espelhada do outro. É como se você estivesse de frente para um espelho. Quando você está aqui de frente, direita e esquerda, ou superior, inferior. Tá? Então, vamos mostrar alguns casos de simetria. Por exemplo, o ponto C é simétrico em relação ao ponto A, tendo o eixo Y como simetria. Então, atenção. A simetria em relação ao eixo Y mantém a ordenada e troca o sinal da abcissa. Carlo, diga de novo. Olha o ponto B agora sendo simétrico em relação ao ponto A, tomando como referencial ao eixo X. Então, tomando como referência o eixo das abcissas, o ponto B é simétrico do ponto A. Então, a simetria em relação ao eixo X mantém a abcissa e troca o sinal da ordenada. Percebeu? B é simétrico em relação a... B é simétrico de A em relação ao eixo X. E a simetria do ponto, gente, que a gente viu agora há pouco, a origem aqui seria a simetria entre os pontos A e D. Toda simetria em relação ao ponto troca os sinais, tanto da abcissa como da ordenada. Então, o ponto D de dado é simétrico em relação ao ponto A, tomando como base a origem O. Então, A e D são simétricos em relação ao ponto O. A e C são simétricos em relação ao eixo Y. E A e B de bola são simétricos em relação ao eixo X. Ok? Isso é revisando uma das aulas passadas, tá bom? E, finalmente, como andou caindo no Enem, a gente vai ter na nossa última questão. Às vezes, você tem que trabalhar em três dimensões. Se você trabalhar em três dimensões, aí o ponto, as coordenadas dele, fica no plano X, Y e Z. Então, aqui, o ponto A, ele está deslocado de X para a direita. Y, ele está saindo do plano. E Z é a altura. Então, na hora em que você representa, geralmente, X, Y e Z, o Y agora fica deitado, e o Z em pé como sendo a altura. Ok? Então, gente, vamos fazer algumas questões da segunda parte de coordenadas cartesianas que têm a ver com toda essa teoria que eu mostrei para você agora. Depois das seis primeiras questões, que foi da parte 1, vamos, então, agora continuar a partir da sétima questão à parte 2 de coordenadas cartesianas. Na figura a seguir, com medidas em centímetros, então, o eixo X e o eixo Y têm escala em centímetros. O ponto A representa uma praça. Olha onde é que está o ponto A aí, gente. E o ponto B, uma livraria. A é praça e B é livraria. Muito bem, Carlos. Considerando que a escala utilizada é de 1 para 8 mil, olha a nossa aula de razão em proporção em escala, está vendo? A distância entre a praça e a livraria está compreendida entre. Está aí as alternativas. Então, vamos começar, né, gente? Inicialmente, gente, vamos tentar ver as coordenadas cartesianas do ponto A. O ponto A tem coordenadas cartesianas X menos 2, ordenada 1. Então, o ponto A é menos 2 e 1. E o ponto B tem coordenadas cartesianas 4 e 2. Para encontrar a distância entre a praça e a livraria, que é os pontos A e B, eu preciso usar a distância entre dois pontos. Ou bitágoros, né? Observando que a distância de A para mim é a hipotenusa desse triângulo aqui que eu estou fazendo com o mouse, a distância de A até B vai ser de menos 2 até 0 é 2 e de 0 até 4 é 4. 4 com 2, 6 quadradinhos deitados aqui, ou seja, 6 centímetros. E um quadradinho em pé aqui, 1 centímetro. Então, usando Pitágoras, distância entre dois pontos, D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 36 mais 1. D ao quadrado é 37. Raiz de 37 está bem pertinho da raiz de 36, né? Vamos fazer um teste aí. Será que seria 6,1? Faz aí 6,1 vezes 6,1. Beleza. Então, aproximadamente 6,1. É um pouquinho mais que 6. Então, aproximadamente, a gente testou, deu 6,1 centímetros aproximadamente. Galera, só que eu preciso da aula de escala. 6,1 centímetro. O que significa uma escala de 1 para 8 mil? Significa, gente, que cada centímetro aí no mapa representa 8 mil centímetros na real, na medida real. Então, se 1 centímetro no mapa equivale a 8 mil centímetros, 6,1 equivale a x. Quando você faz aqui o produto cruzado, 1 vezes x é igual a 6,1 vezes 8 mil, dá 48.800 centímetros. Como as respostas estão em metros, como é que eu transformo centímetro para metro, gente? Divido por 100. Fazendo isso, dá 488 metros. Aproximadamente. Olhando para as alternativas, 488 metros é a alternativa C. Ei, ótima questão, não é não, gente? Muito boa. Atenção para a questão 8. Questão perigosíssima. Vou fazer bem devagarinho. Um caçador de tesouros encontrou um mapa que indicava a localização exata de um tesouro com as seguintes instruções. Liga aí, hein? Vou sempre procurando um tesouro. Partindo da Pedra Grande e seguindo 750 passos na direção norte. Está anotando aí? 500 passos na direção leste e 625 passos na direção nordeste. Opa! Você tem que saber o que é o nordeste, gente. Entre o norte e o leste. Forma 45 graus. Está certo? Norte e leste, 45 graus. É uma bissetriz a direção nordeste entre o norte e o leste. Um tesouro será encontrado. Então você anotou 750 passos para o norte, 500 passos para o leste e uma diagonal formando 45 graus da direção que pega norte e leste, ou seja, nordeste. Muito bem. Para localizar o tesouro, ele utilizou um plano cartesiano representado pela figura a seguir. Neste plano, a escala utilizada foi de 1 para 100. As medidas no plano são dadas em centímetro. E o ponto A representa a Pedra Grande indicada nas instruções. Gente, o ponto A é a origem desse eixo coordenado, que é medida em centímetro e centímetro. A representação no plano cartesiano. Muito bem. Considerando que cada passo desse nosso amigo mede 80 centímetros, as coordenadas no plano cartesiano do ponto onde se encontra o tesouro e a distância percorrida em metros pelo caçador de tesouros para encontrá-lo são respectivamente. Ele dá uma informação que a raiz de 2 é igual a 1,4. Está aí, gente, as coordenadas no mapa e a distância total que ele percorreu. Bom, gente, então vamos com calma. Vamos calcular logo a distância percorrida, porque ele está dizendo que cada passo mede 80 centímetros e 80 centímetros nós sabemos que é 0,8 metros. É só dividir por 100. Então já dá para descobrir a distância percorrida, né? Ele andou 750 passos para o norte. Cada passo tem 0,8 metros. 750 vezes 0,8. Então ele andou 600 metros para o norte. Depois ele andou 500 passos para o leste. Como cada passo é 0,8 metros, 500 vezes 0,8, 400 metros para o leste. E, finalmente, 625 passos, 45 graus entre o norte e o leste. 625 vezes 0,8 dá 500 metros. Então, gente, qual foi a distância total que ele percorreu? 600 metros para o norte, 400 metros para o leste e 500 metros para o nordeste. Ele andou 1.500 metros. Então nós já temos aí, gente, a alternativa correta. É B de bola. Eita, nem precisava fazer o resto. É, mas eu vou fazer, tá certo? Mas já seria B. Vamos achar agora as coordenadas cartesianas, gente. O detalhe muito interessante é que ele está andando em metros, mas no papel está em centímetros. Então vamos voltar para a escala. A escala é 1 para 100. Isso quer dizer que 1 centímetro no papel é 100 centímetros no real. Então quando ele anda para o norte, ele anda 600 metros, que dá 60 mil centímetros. Então no papel, no mapa, 1 centímetro corresponde a 100 centímetros. Como ele andou 600 metros no real, ele andou 60 mil centímetros. Então eu boto aqui 60 mil. Então eu vou achar o X 600 centímetros no mapa. Preste atenção, de novo. 1 centímetro no mapa corresponde a 100 centímetros no real. Como ele andou 600 metros para o norte, ele andou 60 mil centímetros. 60 mil centímetros. Regrinha de 3, 600 centímetros para o norte no mapa. Então você observa, gente, que se você fizer a mesma coisa para as outras dimensões, 400 metros para o leste é 400 centímetros no mapa. É, porque 600 metros no real deu 600 centímetros no mapa. Então se eu andar 400 metros no real, vai ser 400 centímetros no mapa. Isso só está acontecendo porque a escala é 1 para 100, tá certo? E para o nordeste, como ele andou 500 metros, dá 500 centímetros no mapa. Então galera, vamos começar a trabalhar com o mapa. Saindo do ponto A, ele anda o quê? 600 metros para o norte. Beleza? Depois ele anda o quê? 400 metros para a direita. Leste é direita. E depois é que vem o grande detalhe da questão. 500 metros numa diagonal formando 45 graus. Então você vê que isso aqui é um triângulo retângulo, gente. Então se aqui é 45 graus e aqui é 90, aqui vai ser 45 também. Então isso aqui é um triângulo isósceles. Então se eu achar essa medida aqui, vai ser igual a essa. Se eu achar o Y, que eu vou chamar aqui do que está em pé, vai ser igual ao X. Como é que eu acho o Y aqui? Você saberia me dizer, gente, como é que eu acho esse Y aí? Diga aí como é que a gente faria. Eu preciso da aula de quem, hein, gente? Eu preciso da aula. Vou até descer para lhe ajudar, né? Eu preciso da aula de trigonometria, né? Vou fazer com você, tá certo? Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Beleza, Carlos. Seno de 45. É verdade, Carlos. Seno de 45 é o cateto oposto pela hipotenusa. Então seno de 45 vai ser o Y dividido pelo 500. Beleza, Carlos. Seno de 45, ele não deu na questão, mas não tem que saber, né? É esse nível do curso. Raiz de 2 sobre 2. Igual a Y sobre 500. Beleza. Mas quem é a raiz de 2? 1,4. Ok. Ele deu no enunciado isso. Então 1,4 dividido por 2 é 0,7. Passa o 500 multiplicando, né? Gente, quem é o Y? 350 metros. Sendo o Y 350 metros, gente, o X é igual a Y também vai ser 350 metros. Então agora, gente, eu tenho condições de saber que o mapa está aqui, ó. Então quer dizer, o mapa está aqui não. O tesouro está aqui. Então, gente, preste atenção. Onde é que está a abscissa e a ordenada do tesouro? Olha só. Esse ponto aqui, que é o ponto que ele chegou, ele vai ser a abscissa 400 mais 350, já que o X é igual a Y. Então ele está nos 750 centímetros. Observe que eu achei Y 350 metros, mas na realidade é centímetros. Tá bom? Porque eu já estou no mapa, está em centímetro. Aqui é centímetro, ok? Pronto, eu já mudei aqui para centímetro para você não confundir. Então a abscissa X vai ser 400 mais 350, 750 centímetros. E a ordenada Y é 600 mais o que ele subiu aqui, 350. Porque são iguais, 950. Então, gente, as coordenadas do local do tesouro serão a abscissa 750 e a ordenada 950. Belíssima questão, como a gente já sabia, letra B de bola. Ei, Carlo, gostei dessa questão, viu? Questão número 9. No sistema de coordenadas cartesianas a seguir, está representado o triângulo ABC. As medidas deles estão em centímetros e a escala utilizada foi 1 para 2 mil. Está aí o nosso triângulo. As coordenadas cartesianas dele é o A, 1 e 3, B, 7 e 1 e C, 3 e 5. Ele quer a área desse triângulo em metros quadrados. Vamos logo calcular a área em centímetro quadrado, porque o mapa, o eixo coordenado está em centímetro. Vamos calcular a área utilizando determinante, né? Lembra da nossa teoria? O ponto A é 1, 3, terceira coluna, bota 1. O ponto B é 3, 5, terceira coluna, bota 1. E o ponto C, 7 e 1, terceira coluna, bota 1. Repete as duas primeiras colunas e faz. Lá de cima, três diagonais descendo multiplicando. 1 vezes 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 1 vezes 7 é 21. 1 vezes 3 vezes 1 é 3. Pega subindo agora, trocando o sinal. 7 vezes 5 vezes 1 é 35, troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, troca o sinal. 1 vezes 3 vezes 3, 9, troca o sinal. Fazendo as contas, gente, esse determinante dá menos 16. Como é que se calcular, então? Módulo do determinante dividido por 2. Módulo de menos 16 é 16 por 2, 8. Como as ordenadas estão em centímetros, isso dá em centímetro quadrado. Aí eu pergunto a você, a escala é 1 para 2.000. Nós aprendemos na aula de escala que toda escala é linear. Como a gente está falando em área ao quadrado, eu tenho que elevar a escala ao quadrado. Carlos, eu tenho que dar uma revisada, né? A escala tem, tem. Nunca esqueça disso. Toda escala é linear. Então elevando ao quadrado, 1 para 2.000, vai ficar o seguinte. 1 ao quadrado é 1. 2.000 ao quadrado, 3 zeros ficam 6. E 2 ao quadrado fica 4. Então no papel, 1 centímetro quadrado corresponde a 4.000 centímetros quadrados. A mesma unidade. 8 centímetros quadrados, que foi o que você achou, é x. Multiplicou, deu 32 milhões de centímetros quadrados. Mas ele quer em metros quadrados. Então agora, relembrando nossa aula de sistema métrico decimal, como é que eu transformo de centímetro quadrado para metro quadrado? Eu divido por 100 duas vezes. Então dividi 32 milhões por 100 duas vezes. 32 milhões dividido por 100 mil. Corta 4 zeros de cima com 4 zeros de baixo. Isso me dá 3.200 metros quadrados. Que questão massa para revisar escala. Muito boa mesmo, viu gente? Questão número 10. Simetria. Simetria. Olha só. Será que você lembra como é que funciona a simetria em relação ao eixo x, simetria em relação ao eixo y, simetria em relação ao ponto? Está aí uma questão que vai trabalhar a nossa teoria do tópico 6. Quando representados no sistema de coordenadas x, origem, o, y, o ponto B é o simétrico do ponto A em relação à origem. Como é uma simetria em relação à origem? Troca o sinal da abscissa e da ordenada. Você lembra, né? O ponto C é simétrico de B em relação ao eixo x. Você ainda lembra como é a simetria em relação ao eixo x? Mantém o x e troca o sinal do y, né? Eu vou mostrar isso, tá, gente? Com base nessas informações, ele quer que você encontre o baricentro do triângulo ABC. Então, eu quero que primeiramente a gente localize os valores das coordenadas cartesianas de B de bola e C de casa. Para isso, gente, vamos devagar. Ele primeiro disse o quê, gente? Que o ponto C é simétrico a B em relação ao eixo x. E ele disse que o ponto B é simétrico ao ponto A em relação à origem. Então, ele deu o ponto A, que é menos 3 e 2, não é verdade? Vamos achar primeiro o ponto B. Por quê? Porque se eu tenho o ponto A, eu sei que o ponto B, simetria em relação à origem, troca os sinais dos dois. Vamos trocar os sinais dos dois. Trocando os sinais dos dois, menos 3 fica 3, 2 fica menos 2. Simetria em relação a um ponto, troca o sinal do x e do y. E agora o C é simétrico de B em relação ao eixo x. Mantenha o sinal do x e troca o sinal do y. Não esqueça disso, gente. Então, agora eu já tenho os três pontos desse triângulo ABC. A, B e C. E o baricentro dele é o quê? Média dos x e média dos y. Então, vamos fazer a média aritmética das abcissas dos pontos ABC. Menos 3 mais 3 mais 3 dividido por 3. Dá 3 sobre 3 que dá 1. E agora fazer a média aritmética dos y. 2 mais menos 2 mais 2 sobre 3, 2 terços. Então, o baricentro desse triângulo é 1 e 2 terços. Tá aí, cara. Uma questão interessante. Teoria pura, né? Letra E. Isso mesmo. E a questão número 11, de onde é que ela é? Surpresa, né, gente? O Enem traz uma questão de eixo x, y e z no espaço tridimensionável. Questão número 11. Um foguete foi lançado do Marco Zero, lá em Recife. Recife Antigo. De uma estação. E após alguns segundos, atingiu a posição 6, 6 e 7. Então, o x é 6, o y é 6 e o z é 7. Sempre nessa ordem. No espaço, conforme mostra a figura, as distâncias são medidas todas em quilômetros. Então, já marquei aqui o x, o y e o z. Tá bom? Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 quilômetros para frente na direção do eixo x. Gente, eixo x é deitado. Então, se é para frente, é no sentido do eixo x. 3 quilômetros para trás na direção do eixo y. Então, o eixo y, se é para trás, ele vai voltar. E 11 quilômetros para frente na direção do eixo z. Eixo z está em pé. Então, se é 11 quilômetros para frente, ele vai subir. Então, o foguete atingiu que posição? Então, galera, a questão se torna fácil quando você simplesmente utiliza a seguinte estratégia. O ponto inicial é 6, 6 e 7. Vamos começar pelo x. x é 6. Ele diz que eu andei 2 quilômetros para frente na direção do eixo x. Então, é só pegar 6 e somar 2. Dá 8. Ele diz que andou 3 quilômetros para trás. Para trás é voltar. Então, como o y é 6, voltando 3, porque é para trás, 6 menos 3 fica 3. E 11 quilômetros para frente. E para frente é somar na direção do eixo z. Como o z é 7, somando 11, dá 18. Já acabou a questão, gente. Então, o ponto que o foguete está é esse aqui. De coordenada é x8, y3 e z18. Observe que z é em pé. Tá bom? Tá aí a alternativa B de bola. Então, gente, fechamos a nossa segunda aula de coordenadas cartesianas. Você viu que eu estou colocando aulas mais curtas desse assunto. Porque a gente está revisando outros assuntos, tá? Já estamos chegando pertinho do Enem. E aí, você tem mais tempo de revisar alguns outros assuntos, sempre conciliando o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora ver mais duas aulas sobre retas. As aulas 79 e 80. Grande abraço.